Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando jogos desse domingão, um grade de jogos bem grande. Vou trazer aí diversos jogos pra gente analisar no dia de hoje. Média completa de cartões, escanteios e uma análise geral, operação simples e operações pra vocês montarem bilhetes personalizados que você encontra aqui no meu canal. Ah, Leo, eu não sei o que é um bilhete personalizado. Tem um vídeo aqui na descrição desse vídeo ensinando como vocês podem montar os bilhetes de vocês baseado aqui nos palpites que eu vou trazer aqui no dia de hoje, tá bom? Então não vai restar dúvida, vocês vão saber montar, fechou? Só peça aquele like caso vocês gostem dos meus palpites, caso traga algum resultado, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, beleza? Sem mais enrolação, pode rodar a vinheta que a gente vai analisar os jogos agora desse domingão. Bom, minha tropa, passando pra avisar que mais um bilhete bateu, mais um green aí, o bilhete da segunda bateu, da terça bateu, da quarta-feira bateu, da quinta-feira bateu e da sexta-feira bateu. A gente tá entrando agora no final de semana, mas mesmo que os bilhetes do sábado e do domingo deem red, a gente terminou a semana positivo, igual na semana passada. Semana passada a gente fez cinco greens e dois reds, essa semana praticamente a mesma coisa, se o sábado e domingo a gente forrar vai ser sete greens aí na semana. E como é que foi o nosso resultado aqui dessa sexta-feira? O primeiro jogo que eu separei pra vocês da sexta foi o jogo do Oster versus o Scovid, a gente foi pra mais de 1.5 gols no jogo, foi 2x1, a gente foi pra mais de 2.5 gols pra operação simples, aqui era pra uma única operação, ódio em 67 bateu, fomos pra mais de 6 escanteios, teve 10 cantos na partida e fomos pra menos 6 cartões, teve 4, os 4 cenários desse jogo bateram. Teve dois jogos que me deixaram meio chateado, o primeiro jogo foi esse aqui do Godoy Cruz e do Defensa e Justiça, porque esse jogo aqui me deu red aos 95 minutos, o juiz deu 6 minutos de acréscimo, aos 95 o Defensa e Justiça fez o gol de empate, a gente tinha ido pra menos de 4 gols, no final foi 2x2, acredito que muita gente tenha ficado chateada porque tenha tomado red aqui provavelmente. A gente foi pra menos de 11 cantos numa operação simples, a cotação 1.55, teve apenas 8 escanteios, então deu green, fomos pra menos 13 aqui pra bilhete personalizado, teve 8, fomos pra ambos tomarem 2 cartões ou mais, teve 6 cartões de cada lado, então teve bastante cartão, o único cenário que deu red nesse jogo aqui foi nos gols, infelizmente o Ander aqui no finalzinho, no finalzinho tomamos red. O outro jogo da Liga Profissional da Argentina foi entre Sarmento e o Vélez Sárfels, a gente foi pra menos de 3 gols, no caso menos de 2,5, bateu tranquilamente, foi 1x1, esses 2 gols saíram no final do jogo, então foi bem tranquilo de bater esse menos de 2,5, a gente foi caso o empate, foi 1x1, bateu também, fomos pra mais de 6 escanteios, teve 18 e a gente foi numa operação simples pra mais de 4 escanteios pro Sarmento e aconteceu apenas 4. O Sarmento, por incrível que pareça, tinha uma média maior de escanteios do que o Vélez e no final o Vélez fez 14 escanteios, fez 14 escanteios na partida, coisa de louco, então a gente só tomou esse red aqui na operação simples nesse jogo do Sarmento. O outro jogo que teve também pela Liga Profissional da Argentina foi aqui os 4 cenários que deram green, o jogo do Huracan e do Talleres, a gente foi pra visitante ou empate, foi 1x0 pro Talleres, então vencemos, fomos pra menos de 3 escanteios, teve 9, fomos pra visitante e vence, a odd 2,60, indiquei aí uma operação simples a favor do Talleres, que vinha bem melhor classificado do que o Huracan, no final venceu por 1x0, e indiquei pra vocês no cenário de cartões um handicap mais de 0,5 a favor do Huracan, o Huracan podia fazer mais cartões que o Talleres ou então empatar na quantidade de cartões, que foi o que aconteceu, teve 3 cartões de cada lado, no final pagou, essa cotação devia estar acima de 1,70, tá, então é outra operação simples aí que eu indiquei pra vocês nesse jogo da Liga Profissional da Argentina. E pra gente finalizar nossa rodada dessa sexta-feira, como é que foi o nosso resultado, a gente teve aqui o jogo do Atlético-Guaniense do Sport, que foi outro jogo que me deixou meio triste, por quê? Esse jogo aqui, Tropa, se vocês forem olhar lá no histórico, quando que saiu os gols, os 3 primeiros gols saíram nos primeiros 15 ou 20 minutos de jogo, saiu um gol atrás do outro, o primeiro gol saiu aos 8 minutos, depois aos 11 teve outro gol, e depois aos 15 ou aos 18 saiu o terceiro, então começou a sair gol muito rapidamente, Depois, no finalzinho, o Atlético-Guaniense fez mais um gol no primeiro tempo ainda, e no segundo tempo não teve gol, a gente foi pra menos de 4 gols, não bateu, porque foi 3x1, fomos pra menos de 3 gols, também não bateu, aqui era operação simples, ódio em 61, deu red, fomos pra mais de 7 escanteios, teve 12, e a gente foi pra menos de 6 cartões, teve 4, o cenário de escanteios e de cartões bateu, a única coisa que a gente tomou red aqui nesse jogo foi em gols, normalmente a gente forra muito em gols, mas hoje não foi um dia tão bom aí nessa sexta-feira, fechou, Tropa? Mas tô aqui trazendo com transparência todo dia, mais transparente que água aqui, o resultado que a gente tem, porque trazendo isso aqui vocês percebem que nem todo dia a gente vai lucrar, nem todo dia a gente vai forrar, mas com gestão de banca, no longo prazo a gente vence. Essa semana aí, só nos bilhetes prontos, a gente tá com 5 greens e tá entrando pro sábado e domingo, não sei ainda qual vai ser o resultado, mas no momento a gente já terminou a semana lucrativa, tá bom? Vamos lá então analisar os jogos do Domingão, que é o que de fato interessa pra vocês aqui no canal. Bom, minha tropa, vamos começar então pela Suécia aqui, às 10 horas, o Elfsburg enfrenta aí o Gothenburg. Esse jogo aqui é o primeiro colocado, enfrentando um time que já tá mais lá embaixo, ódio em 33 aí pro Elfsburg, contra o Mod 9 ao Gothenburg. Se a gente der uma olhada na classificação, qual que é o cenário? O Elfs vem aqui, ó, em primeiro colocado, 14 jogos, 11 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 34 gols marcados em 14 jogos, tem uma média muito interessante de gols marcados, e sofreram 10, tem uma média acima de 2 gols por jogo. Já aqui, ó, o Gothenburg, vem em 15º, 14 jogos, venceu apenas 1, empatou 5 e perdeu 8, 12 gols marcados em 14 e sofreu 18 gols. Na Race, o que que a gente observa? O Elfs, tropa, vem aqui, ó, de 4 vitórias e 1 empate, vem muito bem em casa, a maioria dos jogos deu mais de 2,5 gols, 3 de 5 deu mais de 2,5. Do Gothenburg fora, vem aqui de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, mais de 2,5 aconteceu em 2 de 5, porém vai pegar o primeiro colocado aí da competição, veja o jogo pra gols, certo? O que que eu faria? Vitória seca, eu vou contar 1,33 aí pro Elfs, jogando em casa, é o primeiro colocado pegando um dos últimos, então com essa cotação em 33 pra mim tem um certo valor, vou fazer pra vocês, isso aqui pra bilhete personalizado, tá? Ah, não esqueçam, o vídeo tá na descrição pra vocês aprenderem como montar, isso aqui é pra bilhete personalizado. Já pra operação simples, eu vou indicar pra vocês mais de 2,5, o Elfs jogando em casa, acredito que aconteça mais de 2,5, a odd aí tá 1,57 na Betano e na Bet365, isso aqui pra operação simples, fechou? No cenário de escanteios, o Elfsburg tem uma média de 6,3 escanteios e o Gothenburg tem uma média de 6,3 também, eu vou apostar pra mais de 6, mais de 6 escanteios no jogo. Já no cenário de cartões, 1,8 do Elfsburg contra 1,6 do Gothenburg, eu vou operar pra menos de 5,5 cartões. Essa linha pra cartão provavelmente só vai abrir na Betano, então quem opera na Betano vai conseguir operar em cartões aqui nesse jogo. Se abrir a linha pra menos de 5,5 cartões, pode fazer, é o que eu faria, beleza? O nosso próximo jogo é pela Série A, Campeonato Brasileiro aí, às 11 horas, o Cruzeiro enfrenta o Coritiba. O Cruzeiro não vem numa boa sequência em casa, vem fazendo poucos gols ali, já vou mostrar ali o cabeça a cabeça, e o Coritiba é um dos piores times aí dessa Série A. Se a gente dá uma olhada primeiro nas odds, a odd 1,57 ao Cruzeiro, contra o mod 5,75 ao Coritiba. Na classificação, qual que é o cenário? O Cruzeiro vem melhor colocado, tá em nono, 14 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 16 gols marcados em 14 e sofreram 11. Pode ver que a média de gols marcados do Cruzeiro é praticamente um gol por jogo, já de gols sofridos, praticamente um gol também. Já o Coritiba, produz pouco e sofre bastante, tá em 18º, 14 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, 14 gols marcados em 14 jogos, um gol por jogo, e sofreram 28, 28 gols. Mesmo com essa média do Curitiba, de 28 gols sofridos em 14 jogos, eu não operaria aí pra muitos gols nesse jogo. Por que, Léo? Por que que tu faria isso? Os últimos 5 jogos do Cruzeiro em casa, tropa, olha só, 4 derrotas e 1 vitória. Placares magros, todos eles dão menos de 2,5 e menos de 3,5. Por mais que o Coritiba não esteja numa boa fase, eu não vejo um jogo pro Cruzeiro desossar, fazer muitos gols, sinceramente eu não vejo. Até porque o desempenho deles em casa não é muito bom. Já fora o Coritiba, vem aqui ó, de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. É um time que já sofre mais gols fora de casa, certo? Se a gente olhar, todos eles dão mais de 1,5. Quem quiser se arriscar por mais de 1,5 gols pode ir, mas se fosse pra se arriscar por mais de 1,5, eu preferiria pegar uma dupla chance ao Cruzeiro. Pra mim faz mais sentido, tá? Pelo cenário do Cruzeiro ali nos últimos 5 jogos terem dado poucos gols, eu prefiro pegar uma dupla chance a eles do que o mais de 1,5. Por esse aspecto eu vou pra menos de 3,5. O menos de 3,5 do Coritiba fora aconteceu em 2 de 5. Eu vou fazer aí o menos de 3,5. Pra mim não é jogo pra mais de 3 gols, tá? Pode ser aí que o Cruzeiro vença por 2x0, 2x1. Mas eu não vejo jogo pra mais de 3 gols. A odd 1,30 pra mim tá com uma cotação interessante pra eu fazer o menos de 3,5. Já pra operação simples, a gente vai operar aí pra escanteios. O Cruzeiro tem uma média de 9,9 escanteios, é uma média relativamente alta. E o Coritiba 5,9. Eu vou apostar pra mais de 10 escanteios no jogo com uma odd 1,72. Isso aqui pra operação simples. Já pra bilhete personalizado pra quem quiser operar em escanteios, vai pra mais de 7. Mais de 7 cantos no jogo, tá bom? Então, no cenário de cartões, 2,7 do Cruzeiro contra 4,3 do Coritiba. Pra mim é jogo tranquilamente pra mais de 3. Mais de 3 cartões aí nesse jogo, fechou? Da Série A, a gente vai dar um pulo na nossa queridinha Liga Profissional da Argentina. O Belgrano enfrenta o São Lourenço. Jogaço. O Belgrano aí é um time que vai jogar em casa, é um time relativamente forte. E o São Lourenço tem uma das melhores defesas da competição. Ó, de 1,91 aí ao Belgrano, contra o mod 4,75 ao São Lourenço. Esse jogo é às 14 horas. E na classificação, o que a gente pode observar? O São Lourenço aqui, ó. Em terceiro colocado, 24 jogos, 11 vitórias, 10 empates. Olha só, uma dupla chance faz sentido, hein? Perdeu apenas 3 jogos. Fez 22 gols em 24 jogos e sofreram 9. Já que o Belgrano vem em décimo colocado, 24 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. É um time que perdeu bem mais. Marcou 20 gols em 24 jogos e sofreram 21. Média baixa de gols marcados e gols sofridos, certo? O Belgrano praticamente um gol por jogo de gol feito e gol sofrido. E o São Lourenço, pouquíssimos gols sofridos aqui em 24 jogos. O que é que eu comentaria pra vocês? Muito provavelmente o menos de 2,5. Dos últimos 5 jogos do Belgrano em casa, 23 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Menos de 2,5 aconteceu em 4 de 5. 4 de 5 jogos e vai enfrentar uma das melhores defesas da competição. O São Lourenço fora. Olha só, os últimos 4 jogos, todos eles deu menos de 2,5 gols. Pouquíssimos gols aqui nas partidas. Vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Vamos lá, o que é que eu computaria aí pra vocês? Menos de 2,5. O menos de 3,5 a cotação tá baixa, então não vou indicar. Vou pegar o menos de 2,5. A odd na Bet365 na Betano, 1,40. Isso aí pra bilhete personalizado. Já pra operação simples, eu vou parecer maluco, mas eu vou na dupla chance ao São Lourenço. Por quê? Naquele cenário da classificação que a gente viu aqui, ó, tropa. O São Lourenço de 24 jogos, venceu 11 e empatou 10. Perdeu apenas 3. Então pra mim faz total, total sentido uma dupla chance. Pelo valor da odd, eu vou fazer. Odd 1,83. Pra quem quiser se arriscar na cotação aí a dupla chance ao Belgrano, tá 1,18. Eu, pelo valor da odd e pelo cenário que eu vi ali na classificação, pra mim faz muito mais sentido toda vida eu ir numa dupla chance ao São Lourenço, mesmo jogando fora de casa com uma equipe forte, que é o Belgrano em casa. Eu vou me arriscar nessa dupla chance aí ao São Lourenço. Fechou? No cenário de escanteios, o Belgrano tem uma média de 3,9 e o São Lourenço 4,3. Eu vou apostar pra menos 3 escanteios no jogo. Já no cenário de cartões, 1,6 do Belgrano contra 3,5 do São Lourenço. Aqui eu vou apostar pra ambos tomarem 2 cartões. É o que eu computaria pra vocês aqui nesse jogo da Liga Profissional da Argentina. Da Liga Profissional da Argentina, a gente vai voltar pro Campeonato Brasileiro porque às 16 horas tem o famoso Flufla. O Fluminense em frente ao Flamengo. Clássico carioca. Jogaço aí pela rodada número 15. A odd 2,88 ao Fluminense contra uma odd 2,40 ao Flamengo. Clássico é sempre complicado a gente apostar em gols, em resultado final. É muito difícil de prever porque clássico é jogo aberto. Pode ser um jogo muito fechado, pode ser jogo pra gols. Normalmente Fluminense e Flamengo fazem mais de 1,5 e fazem menos de 3,5 gols também. Se a gente der uma olhada na classificação, vamos ver as médias. O Flamengo tá em segundo colocado. 14 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 27 gols marcados em 14. Tem uma média próxima de 1,9 gols por jogo, se for tirar uma média. E sofreram 18. Já o Fluminense em quarto colocado. 14 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 21 gols marcados em 14 e sofreram 14 gols. O Fluminense tem uma média próxima de 1,5 gols por jogo. Porém aqui é clássico como eu falei pra vocês. Se a gente observar aqui na race, o Fluminense vem de 3 vitórias e 2 empates. Muito interessante aí a sequência. Dos últimos 5 jogos, todos eles deu menos de 3,5 e todos eles deu mais de 1,5 gols. É aquilo que eu falei pra vocês. Todos os jogos, a maioria desses times dá mais de 1,5 e dá menos de 3,5. Os últimos 5 jogos do Flamengo, a maioria deu menos de 3,5. Os últimos 4 de 5 deu menos de 3,5. Certo? Vamos dar uma olhada aqui em confrontos diretos. Os últimos 5 jogos, ó, aquele cenário que eu falei pra vocês. Os 4 de 5 deu mais de 1,5 e 4 de 5 deu menos de 3,5 gols. Aqui eu vou deixar em aberto pra vocês. Quem é da tropa do over vai pro over, quem é da tropa do under vai pro under. Eu, Léo Freitas, prefiro o under. Tá? Pra mim pode ser jogo aberto aí pra 2x1, 2x0, mas eu prefiro pegar uma linha que pode dar até 3 gols. É uma linha bem interessante do que simplesmente ficar exposto ali no mais de 1,5. Se o primeiro tempo não der nenhum gol, provavelmente pode bater esse menos de 3,5 tranquilamente. Então eu vou pro menos de 3,5. A cotação aqui, ó, de 1,33 na Bet365 pra bilhete personalizado. Tá bom? Já pra operação simples eu vou trazer um cenário pra vocês em cartões. O Fluminense tem uma média de 6,8 escanteios e o Flamengo tem uma média de 4,8. Pra bilhete personalizado, pra operar em escanteios, mais de 7 cantos. Já no cenário de cartões, o Fluminense tem uma média de 2,6 cartões por jogo e o Flamengo 2,2. Eu vou apostar pra menos 10, menos 10 cartões. É clássico, mas a cotação tá melhor pro under do que pro over. O mais de 3 cartões tá pagando muito pouco. O Flamengo tem jogos que mal sofre cartões. Então acredito que possa ser que seja um jogo pra 7 cartões, 8 cartões, mas eu tô pegando uma linha bem alta, pra menos 10. Vai tá com uma cotação entre 1,18 a 1,20. Tá com uma cotação interessante aí pra montar um bilhete personalizado. Já pra operação simples, qual que vai ser a operação? Pro Fluminense sofrer mais cartões. Como que funciona? Vocês vão lá no Handicap pra cartões no Fluminense. Vai ter opção lá, 0, Fluminense. É o Handicap 0. O que que acontece? O Fluminense tem que sofrer mais cartões ou então ter a mesma quantidade. Se o Flamengo tiver 3, o Fluminense tem que ter 3. Terminando empatado em cartões ou o Fluminense com mais cartões que o Flamengo, a gente ganha. A cotação, 2,20. Tá com uma cotação interessante no meu ponto de vista pra esse cenário. Beleza? É o que eu vou contar aí pra esse clássico carioca. Nosso próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro é entre Fortaleza e Cuiabá, às 16 horas também. A cotação pro Fortaleza tá mais bacana. É um time que vê melhor em casa. É muito forte. O de 1,67. Contra o mod 5,25 ao Cuiabá. Na classificação, o que que a gente observa? O Fortaleza em sétimo, 14 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. 16 gols marcados em 14 e sofreram 11 gols. Já que o Cuiabá vem em décimo quarto, 14 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 13 gols marcados e 17 gols sofridos. Bem baixa a média de gols marcados e gols sofridos aqui do Cuiabá. Dois cenários pra vocês. Se a gente ver na race aqui, ó. O Fortaleza vende 4 vitórias e 1 empate. É muito forte em casa. Muito forte em casa. E o Cuiabá fora aqui, vende 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Menos de 3,5 aqui do Cuiabá fora. Aconteceu nos últimos 5. Menos de 2,5 também nos últimos 5 jogos. Bem interessante. Já o Fortaleza em casa, menos de 3,5 nos últimos 5. Menos de 2,5 em 4 de 5 jogos. O que eu vou contar pra vocês? Menos de 3,5. A maioria dos jogos é menos de 3,5. Então pra mim faz sentido. Ó de 1,22 pra bilhete personalizado. E operação simples, vitória ao Fortaleza. Ó de 1,67. Pra mim tá numa cotação interessante pra fazer uma vitória seca ao time da casa, que vem muito bem. E em casa é embaçado. Na Arena Castelão, o Fortaleza domina. Então com essa cotação em 67 eu vou fazer. Já no cenário de escanteios, o Fortaleza tem uma média de 7,1 escanteios. E o Cuiabá 4,3. Eu vou apostar pra mais de 7. Mais de 7 escanteios do jogo. Já no cenário de cartões, 1,5 do Fortaleza contra 3,4 do Cuiabá. Aqui eu vou pra mais de 3. Mais de 3 cartões na partida. Nosso próximo jogo é um confronto de dois paulistas aí. E o São Paulo enfrenta o Santos às 16 horas também. A cotação pro São Paulo, 1,67. Vem jogando bem melhor que o Santos. O Santos tá numa crise, né, tropa? Contra uma odd de 5,50 aí ao Santos. Se a gente olhar na classificação, o Santos vem mal. Tá aqui, ó, em décimo terceiro. 14 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 15 gols marcados em 14 jogos e sofreram 19. Já o São Paulo, em oitavo. 14 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 18 gols marcados em 14 e sofreram aqui 13 gols. O sistema ofensivo do São Paulo é superior ao do Santos e o sistema defensivo também é melhor. Se a gente vê o desempenho das equipes em casa e fora, o Santos fora vem mal. Vem de 3 derrotas e 2 empates. A maioria dos jogos deu poucos gols, mas aqui eu não vou pro under, porque o São Paulo vai jogar em casa. O São Paulo em casa, ó, vem de 4 vitórias e 1 derrota. Vem muito bem, muito bem aqui. A maioria dos jogos deu menos de 3,5, mas eu não vou me arriscar. Por mais que seja um jogo parelho de duas equipes paulistas, meio que um clássico, eu não vou pra menos de 3,5 aqui. O que eu vou fazer? Empate anula ao São Paulo. Vem de uma boa sequência em casa. Ódio 1,25, pra mim tá interessante. Empate anula. E operação simples, vitória seca ao São Paulo com uma ódio em 67. Vem jogando mais que o Santos, é mais time, tem um saldo de gols melhor. Pra mim faz sentido a gente pegar essa vitória seca aí ao São Paulo, fechou? Já no cenário de escanteios, o São Paulo tem uma média de 7,3 escanteios e o Santos 4,1. Eu vou apostar pra mais de 7. Já no cenário de cartões, 1,9. E o Santos também tem uma média de 1,9 cartões. Eu vou apostar pra menos 9. Por mais que seja um clássico, a média das equipes não é tão alta. E eu tô jogando numa linha lá em cima, menos 9 cartões. Fechou? Se eu não me engano, a cotação tá 1,20. É um mod interessante pra montar um bilhete personalizado aí pra vocês. Beleza, tropa? É o que eu computaria nesse clássico paulista. Do Campeonato Brasileiro, a gente vai voltar pra Liga Profissional da Argentina, porque o Gymnasia enfrenta o Boca Juniors às 16h30. Odd 3,25 ao Gymnasia, contra o Odd 2,38 ao Boca Juniors. Aqui eu vejo o jogo parelho. O Gymnasia vem mais abaixo da tabela. Tá aqui, ó. Em 20º colocado. 24 jogos, 7 vitórias. 7 empates e 10 derrotas. 20 gols marcados em 24. E sofreram 32. Já que o Boca Juniors vem em nono, 24 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. 26 gols marcados em 24. E sofreram 22. Bem parelha a média de gols marcados e gols sofridos próxima a 1. Das duas equipes, tá? Tanto do Gymnasia quanto do Boca Juniors. Se a gente der uma olhada no desempenho do Gymnasia em casa, eles não perderam nos últimos 5 jogos. Vem de 3 vitórias e 2 empates. Pouquíssimos gols, pouquíssimos gols. Menos de 2,5 aconteceu nos últimos 5. Menos de 3,5 também. Fora o Boca Juniors aqui. Vem de 3 derrotas. Não vem bem, hein? Um empate e uma vitória. Os últimos 4 de 5 jogos deu menos de 3,5 gols e menos de 2,5. É interessante o cenário pra Ander aqui. Eu vou apostar pro menos de 3,5 e pro menos de 2,5, tá, tropa? A média das equipes ali é baixa. Vejo o jogo parelho, o Boca Juniors jogando fora. Que é uma equipe um pouquinho melhor na classificação. Pra mim faz sentido. Menos de 3,5 na Betano, 1,18. Quem quiser fazer um Ander pra menos de 3,5 vai ter que ir na Betano. Porque na Bet365 tá 1,14. Aí já é muito baixo. Já aí pra operação simples, menos de 2,5 com mod 1,50 aí na Betano. É o que eu computaria pra gols aqui nesse jogo. Já no cenário de escanteios, o Gymnasia tem uma média de 5,2 escanteios. E o Boca Juniors 3,4. Eu vou apostar pra menos 13. A média das equipes não é tão alta. A maioria dos jogos que elas se enfrentaram deu poucos escanteios. Então eu vou pra menos 13. Já no cenário de cartões, 2,1 do Gymnasia. Contra 3 cartões aí do Boca Juniors. Eu vou apostar pra ambos tomarem 2 cartões ou mais. Ambos levam no mínimo 2 cartões. Tá bom? Agora a gente vai finalizar nos últimos 2 jogos pela Série A. Tem o jogo do Atlético e depois tem o jogo do meu colorado. Então vamos lá. O Atlético Paranaense enfrenta o Bahia às 18h30. Cotação pro Atlético. Ódio e 60 contra o mod 5,50 aí ao Bahia. Jogo no meu ponto de vista equilibrado. A cotação tá bem favorável pro Atlético. Mas eu vejo um jogo parelho pra poucos gols. Já até adianto esse cenário pra vocês. Por quê? O Atlético Paranaense tá em décimo primeiro. 14 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. 18 gols marcados em 14 e sofreu 18. Já o Bahia em décimo sexto. É um jogo importante pro Bahia porque tá beirando a zona. 14 jogos, 3 vitórias apenas, 4 empates e 7 derrotas. Marcaram 15 gols em 14 e sofreram 21. Por mais que o Bahia seja uma equipe inferior, não sofreu tantos gols assim nos últimos 14. Sofreu mais de um gol por jogo. Mas eu vejo o jogo parelho porque é um jogo muito importante pra eles. E se eles jogarem, como eles jogaram contra o Grêmio pela Copa do Brasil, vai ser difícil o Atlético Paranaense segurar, tá? Os últimos 5 jogos aqui do Atlético em casa, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A maioria dos jogos deu menos de 3,5. 4 de 5. 3 de 5 deu mais de 1,5. E o Bahia fora não vem bem, né? Vem aqui ó, de 3 empates e 2 derrotas. Menos de 3,5 aconteceu em todos eles. E menos de 2,5 aconteceu em 4 de 5. Esse jogo aqui foi 1 a 1. Depois o Grêmio venceu nos pênaltis. Então 4 de 5 deu menos de 2,5. Aqui eu vou pro Under também. É um jogo muito importante pro Bahia. Eu vou pra menos de 3,5. Acredito que eles segurem muito bem as pontas aí contra o Atlético jogando em casa. Então menos de 3,5 pra mim faz sentido. Cotação 1,25 na Bet365. Isso aqui pra bilhete personalizado. Já pra operação simples, eu vou apostar em escanteios. O Atlético Paranaense tem uma média de 6 escanteios por partida. E o Bahia 6,2. Eu vou apostar pra mais de 9. Mais de 9 escanteios com mod 1,53. Já pra bilhete personalizado, quem quiser operar em escanteios, vai pra mais de 7. Já no cenário de cartões, 2,5 do Atlético Paranaense contra 3 cartões do Bahia. Eu vou apostar pra menos 8. Vou me arriscar aqui pra menos 8. Vou tentar pegar uma cotação melhor do que pro Over. Quem não quiser ir pro menos 8, pode ir pra mais de 3. Mais de 3 cartões aí nesse jogo. Fechou? E pra gente finalizar aqui nossa rodada desse domingão, separei o jogo do meu Colorado contra o Palmeiras. Jogo difícil de ser analisado. Às 18h30. As equipes têm pontos bem semelhantes em gols marcados e gols sofridos. Até na Racer, se a gente der uma olhada, vocês já vão perceber. O que a gente vai ver primeiro? A cotação. Ó de 2,80 ao Internacional contra uma ó de 2,60 ao Palmeiras. Aqui já mostra o equilíbrio da partida. As cotações bem equilibradas. Se a gente der uma olhada na classificação, o Inter vem décimo colocado, 14 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. É uma equipe que produziu menos ofensivamente do que o Palmeiras, marcou 13 gols em 14 e sofreu 16. Já aqui, ó, o Palmeiras tá em quinto, 14 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 25 gols marcados em 14, tem uma média melhor de gols marcados, e sofreram 13. Sofreram um pouquinho menos gols que o Internacional. 3 gols a menos. Menos de um gol por jogo. Se a gente der uma olhada aqui fora, o Palmeiras não vem tão bem. Tá? Eles vêm aqui, ó, de 3 derrotas, um empate e uma vitória. Menos de 3,5. Aconteceu em 4 de 5 jogos. Bem interessante o menos de 3,5 pra mim nesse jogo. Pra mim, o melhor cenário que eu buscaria pra vocês é o menos de 3,5. Porque o Internacional também em casa, a maioria dos jogos deu menos de 3,5. 3 de 5 deu menos de 3,5 gols. Só não deu menos de 3,5 contra o América e contra o Independiente Medellín, que eles meteram 3 gols. O restante, todos eles, deu menos de 3,5. Já o Inter em casa vem bem também. É um cenário que a gente tem que levar em consideração. Vem de 4 vitórias e um empate. Eles vêm tendo um bom desempenho em casa. O que eu faria, talvez, pra arriscar uma dupla chance ao Internacional pela cotação? A odd aqui, ó, tá 1,50. Isso aqui pra operação simples. Vitória do Internacional ou empate. Pra mim, é jogo muito mais pra empate do que pra vitória do Inter. Então, eu prefiro pegar nessa cotação aqui que tá um pouquinho melhor do que do Palmeiras. Tá 1,40. Quem não quiser, vai na dupla chance ao Palmeiras. Até pelo sistema ofensivo do Palmeiras ser um pouco melhor. Também faz sentido. Mas eu, com o desempenho do Inter em casa, eu vou na dupla chance a eles. Já aí, pra bilhete personalizado, é o menos de 3,5. Com uma odd 1,25 na aberte 3,65. Fechou? No cenário de escanteios, o Internacional tem uma média de 6,2 escanteios e o Palmeiras 4,3. Pra bilhete personalizado, a gente vai pra mais de 7. Já no cenário de cartões, 2,7 do Inter contra 2,6 do Palmeiras. Pra mim, é um jogo parelho, jogo equilibrado, pra mais de 3 cartões. Eu acredito que aconteça mais de 3. É o que eu computaria pra vocês operarem nesse jogo e ir no pré-live aí nesse domingão. Fechou, minha tropa? No bilhete pronto, como que a gente vai? A gente vai pra menos de 3,5 gols no jogo do Cruzeiro. Vamos pra menos de 3,5 gols no jogo do Inter. E mais de 2 cartões na partida do Internacional contra o Palmeiras. Forma um bilhete com mod 1,72. No momento atual que eu estou gravando, está essa cotação. 1,72. É um mod interessante pra gente operar nesse domingão. Com muita cautela, muita tranquilidade e com muita gestão de banca. Coloquem no máximo aí entre 1 a 3% do capital de vocês por operação aqui no canal. É a indicação do Bruxo pra vocês terem uma boa gestão de banca. Fechou, tropa? Sem pressa, sem ganância, a gente já tá com a semana positiva. Então vamos com cautela aí nesse domingo pra gente fechar com chave de ouro aí nossa semana, beleza? Se vocês gostaram e curtiram os meus palpites, não esquece, só fortalece aí naquele like e se inscreva no canal se não for inscrito. Obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Vocês são demais. Se vocês puderem comentar o que vocês acharam dos palpites, curtir, comentar, compartilhar com um amigo aí pra forrar no domingão, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!